Olá, eu sou Melissa Laranje e bullying é um termo guarda-chuva que eu não aprovo. Aí eu quero falar um negócio sério com essa combinação cafoníssima deste guarda-chuva com este blazer. Mas é isso, vamos lá, vamos ser mais fortes do que a moda. Então, muito do que eu vou falar aqui, na verdade, eu absorvi da participação de um evento que se chamava Dia do Enfrentamento ao Bullying da Prefeitura de Itaboraí, de 2000 e não me lembro mais, onde a minha colega, que também palestrou, Tamires Regina, falou várias das coisas que eu vou, na verdade, reproduzir para vocês. Então, assim, obrigada, Tamires, por ter ido naquele evento, falado o que você disse e me feito olhar as coisas por esse paradigma que agora eu vou poder dividir com outras pessoas. Você é maravilhosa. Toda vez que acontece alguma desgraça, alguma catástrofe, alguma violência em escolas, como, por exemplo, tiroteio que nós tivemos em Suzano, e assim, foi para mim muito difícil acompanhar porque eu trabalho em escola, né? Vocês devem imaginar que não é o tipo de notícia que eu fiquei buscando. Mas, enfim, toda vez que acontece alguma coisa assim, as pessoas dão a cartada do bullying. Dizendo que eram alunos que sofriam bullying. E aí, eu primeiro quero discutir com vocês o que é bullying, e depois eu quero discutir por que a gente fala de bullying sempre que tem essas violências, esses tiroteios, essas massacres coletivos em escola. E por que são sempre pessoas brancas. Então, vamos começar definindo o que é bullying. Bullying são atitudes de opressão, incômodo, né? De você ofender, pressionar, oprimir pessoas. Utilizado normalmente no ambiente escolar. Então, quando você tem um aluno que oprime outros alunos, esse aluno está causando, realizando bullying com esses outros alunos, tá? Então, é mais ou menos sobre isso que as pessoas normalmente discutem quando a gente fala sobre fazer bullying. É um aluno que está oprimindo outro aluno por qualquer motivo. Mas não é, na verdade, qualquer motivo. E isso é de extrema importância para a gente fazer o debate correto sobre bullying. Porque bullying é um termo guarda-chuva. O que isso quer dizer? Embaixo desse termo, existem diversas outras coisas. E é sobre isso que a gente tem que estar atento. Porque bullying não é só você incomodar alguém. É você incomodar alguém por uma característica desta pessoa. E essas características normalmente têm nome na nossa sociedade. Chamam racismo, misoginia, homofobia, transfobia, gordofobia, classismo e diversas outras formas de preconceito que ficam veladas e ocultas em cima desse termo que é o bullying. Que tem um caráter escolar. E por ter um caráter escolar, tem um caráter menor. Não é mesmo? Você não vira e fala que você está sendo racista com o seu colega e racismo é crime. Você vira e fala que você está fazendo bullying com o seu colega. E isso não é legal. E esses discursos são muito diferentes. Eles se complementam porque na verdade você está fazendo bullying com o seu colega e isso não é legal. Mas ele também precisa vir com um complemento de que o seu bullying ele não é originado do nada. Você do nada resolveu incomodar aquele menino negro. Você está incomodando aquele menino negro porque ele é negro. E isso também é importante para fazer com que as pessoas que sofrem e que fazem bullying entendam quais são as estruturas que estão aí envolvidas nesse tal desse bullying. Que ele não é porque você não vai com a cara do fulano. É porque você está reproduzindo um discurso racista, misógino, classista, homofóbico, com o fulano. E quando a gente bota tudo embaixo aí do tapete, do guarda-chuva, do bullying, a gente perde oportunidade de debater quais são as reais estruturas que levam a esse bullying com tanto quem sofre bullying como quem faz bullying. Porque se isso acontece dentro do ambiente protegido da escola, eu juro para vocês que como profissional da educação, eu posso afirmar que a escola ainda é estranhamente, e você pode não acreditar, um ambiente protegido de segurança, controlado minimamente, esse comportamento pode se repetir fora desse ambiente protegido. E fora desse ambiente protegido, essas atitudes têm outro peso, outra medida, e são muito mais danosas. Entendem o que eu estou falando? Porque quando você zoa o coleguinha, porque ele tem um cabelo assim, assim, assado, porque ele é negro, você está dentro do ambiente escolar, é um ambiente de aprendizado, onde a gente vai virar para você e falar olha, você não pode dizer isso por causa disso, 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 disso. Mas quando você reproduz isso no seu ambiente de trabalho, a situação é outra. Quando você reproduz isso no seu ambiente afetivo, familiar, a situação é outra. Entendem? Então quando a gente só fala que é bullying, mas não destroça esse bullying, em todas essas formas de violência e opressão, nós perdemos o quê? A fantástica oportunidade de educar aquelas pessoas. Tanto para que saibam se defender contra aquela opressão, quanto que tenham ciência do que elas estão fazendo. Porque muitas vezes esses jovens alunos não têm noção de que o que eles estão fazendo é racismo, por exemplo. É machismo, por exemplo. Eles simplesmente estão reproduzindo o que as pessoas fora da escola, e às vezes dentro da escola também, fazem. que é ser um bando de gente babaca, escrota, opressiva, preconceituosa, discriminatória. Então a gente não pode dizer que a escola está fora de uma sociedade que é assim, e que, portanto, esses comportamentos vão assistir dentro da escola. Porque a escola não está no universo tópico das ideias, num mundo paralelo. Ela não está dentro da sociedade. Se a sociedade é um lixo, a escola está boiando no meio desse lixo, junto com todo mundo. E aí também tem a paralisação da ideia de bullying. Porque na minha época as pessoas me chamavam de uma grela, e eu não me incomodava. Na sua época as pessoas não tinham noção, por isso que está todo mundo muito doido, não está a merda economista, destruído e Bolsonaro é presidente. Porque na sua época as pessoas não tinham um piso de noção na cabeça, não falavam cinco minutos para pensar nas merdas que estavam falando, e é a consequência essa que nós estamos agora vivendo. Não é mesmo? Então, se a gente começar a pensar que as pequenas coisas que nos atravessam, principalmente na infância, na adolescência, influenciam toda a sociedade e vice-versa, a gente pode ter um mundo um pouco menos babaca e escroto. Dito isso sobre bullying, vamos falar sobre o que acontece nos processos de violência e de tiros em massa em escolas. Vocês já viram algum desses casos ser feito por um LGBT? Provavelmente existe, porque são alguns dos Estados Unidos, para não ter um mundo, deve ter algum de LGBT, mas não é o que normalmente chega para a gente. Também normalmente não são pessoas negras que fazem esses tiros em massa em colégios, são quase sempre meninos brancos, talvez de classe média, que fazem esse tipo de violência. Então o debate que a gente aqui está tendo não é sobre eles sofrem nenhum não bullying, é porque este grupo étnico especificamente está atrelado a esse tipo de violência, e não os outros grupos étnicos que sofrem, inclusive, muito mais opressões sociais do que esse menino branco. Talvez, e não talvez, com toda certeza, o nosso debate não tinha que estar em cima do bullying, como esse elemento fictício, mas tinha que estar em cima da masculinidade tóxica, que é uma coisa palpável, que a gente vê em todos os lugares. Talvez, em vez de um dia de enfrentamento ao bullying, não que eu ache isso ruim, mas estou aqui apenas sugerindo uma outra forma de ver as coisas, talvez, em vez de a gente ficar tratando o bullying como algo a ser combatido, a gente tenha que voltar um pouquinho atrás e entender como que nós chegamos ao bullying. E não combatê-lo, mas evitá-lo. Não através de dizer que o bullying é ruim, mas através de explicar o que faz com que esse bullying se realize nas escolas. E conscientizar esses alunos de que isso é muito grave e não apenas um comportamento desagradável em sala de aula, mas algo que vai fazer com que as suas existências sejam atravessadas daqui pra frente. E reforçar que ninguém quer uma sociedade que passa pano em machista, racista, homofóbico, misógino e classista. Nós não estamos mais suportando isso. A escola não será mais esse espaço de reprodução desses valores, dessas situações. A gente não aguenta mais. Então, resumindo, bullying existe? Existe. É um termo guarda-chuva? É um termo guarda-chuva. É uma prática comum em sala de aula? É uma prática comum em sala de aula. Mas não é só isso. Existe todo um processo social por trás dele que a gente precisa também levar pra discussão em sala de aula e pra discussão do enfrentamento a esse bullying. E esse bullying não pode ser usado como cartada toda vez que a gente tem violência nas escolas. Porque não é apenas o bullying que está em jogo. É toda uma construção de sociedade que tem a ver com desigualdade social, que tem a ver com masculinidade tóxica, que tem a ver com como nós tratamos as nossas crianças e os nossos adolescentes. E que não pode ser limitado ao debate de sofreu ou causou bullying. Porque isso é muito raso e não é assim que a gente vai conseguir dar conta de nada. Era só isso que eu queria dizer. Se inscreva nesse canal, compartilhe com os seus amigos. divida com o pessoal da educação, de uma professorinha, para outras professorinhas e professorinhos. Divida isso com seus colegas de educação. Vamos fazer esse debate render. Eu vou sair por ali e a gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigada por assistir até agora. Assim, eu queria fazer um pós-crédito para dar uma tranquilizada nesse tema que é muito grave, mas eu não consigo não ficar extremamente apreensiva com como a mídia tratou o caso do Suzano. Em como eu não consegui fugir de diversos detalhes mórbidos sobre o que estava acontecendo todos os dias na televisão, no rádio e no jornal. E como que isso é extremamente danoso para o ambiente escolar. Quem está na escola sabe o que aconteceu com os alunos, o que tem acontecido nas aulas depois desse massacre em Suzano. Está na hora da gente responsabilizar a mídia pela forma como que ela trata essas situações que são limites na nossa sociedade, que dificultam cada vez mais o meu trabalho como educadora.